Tava aqui pensando, Barry, a gente tá com um tom de ruivo parecido, hein? Conta pra gente como é que você chegou nesse tom. Como é que você chegou nesse tom? Agora nem precisa mais fazer o teste de DNA, pois é, minha filha. Olha, é o mesmo tom de ruivo. Ok, dela é um pouquinho mais aberto. Conta pra gente, Barry, qual é a sua cor? Todo mundo quer saber. Se você quer saber qual é a cor da Barry, dê um like neste vídeo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna, do Depois dos 15, e esta é a Barry. Que fará uma participação especial nesse vídeo, sendo linda. O tema do vídeo de hoje é, sim, cabelo. Porque eu tenho falado bastante sobre os cuidados diários com o meu cabelo. Eu já tô na fase final da transição capilar. Tem apenas umas micro mechinhas lisas aqui. Mas nem por isso eu parei de cuidar dos meus fios. E o meu cabelo, ele mudou muito desde o começo da transição. Então sempre que eu compartilho alguma coisa nas redes sociais, vocês me perguntam Bru, mas o que é cronograma? O que é um produto liberado? E eu me dei conta de que apesar de falar bastante sobre cabelo, eu nunca fiz um vídeo todo sobre um determinado assunto. Então eu decidi começar falando sobre produtos liberados. Liberado de quê? De quem? O que que quer dizer? Continua assistindo que eu já vou explicar pra vocês. Eu sempre fui muito preguiçosa. Então a minha relação com o meu cabelo era sempre. Ah, lavou, secou e é isso aí. Depois que eu comecei a transição, eu participei de vários grupos no Facebook que são focados em cabelo. E eu aprendi muita coisa. Muita coisa mesmo. Por exemplo, eu lembro que eu achava que cabelo era tudo cabelo. Que qualquer shampoo que era bom pra minha amiga, que tem um cabelo liso, seria bom pra mim. Aí, entrando nesses grupos no Facebook, onde as meninas falam bastante sobre técnicas, sobre cuidados. Eu entendi que o nosso cabelo que é ondulado, ou que é cacheado, ou que é crespo, ele tem uma curvatura. Pensa que o nosso cabelo é um tobogã, que é o nosso fio, né? Então, ó. A oleosidade natural que começa aqui na raiz do fio não consegue chegar até a ponta. Porque tem a voltinha, né? Aí, ó. Vamos lá. Quem vai ser o exemplo? Quem vai ser o exemplo? Você. Uou! Uou! Então a pontinha, naturalmente, ela é mais ressecada. Aí, o que acontece? Você vai lá e usa o shampoo pra cabelo liso, que tem uma limpeza mais potente. Quando você passa isso no seu cabelo, muito provavelmente você vai sentir o fio mais ressecado. Então, não é um produto recomendado pra você. Daí que tem produtos feitos pra cada tipo de cabelo diferente. Daí que entra o liberado nessa história. Quando um produto é liberado, ele não tem sulfato, parábenos e conservantes que as marcas colocam nos produtos pra eles durarem mais tempo. E porque eles até dão, tipo assim, uma aparência de cabelo bonito. Mas, na real, eles criam tipo uma camadinha no seu fio que você não consegue ver, assim, a olho nu. Mas ela tá lá. O problema dessa camada é que ela não deixa os nutrientes dos produtos que você usa entrarem de verdade no fio. Elas criam como se fosse uma capa. Que é uma capa que isola o fio de todas as coisas boas. Então, quando você usa todos os produtos liberados e você adapta a técnica, você basicamente, primeiro, limpa essa camada. Tipo, tira essa camada dali. E aí sim você começa a nutrir, hidratar, reconstruir o seu cabelo com os produtos certos. Essa técnica pode ser feita tanto pra quem tem o cabelo cacheado ou cabelo liso. Mas, no nosso caso, como a gente já tem essa ponta naturalmente mais ressecada, dá muita diferença. E dentre os produtos liberados, existe quem segue a técnica no pull e low pull. No pull tem uma lista gigante de coisas que o produto não pode ter. Já a low pull tem alguns componentes que são, sim, permitidos na fórmula do produto. Tudo isso você aprende aí. Você para de olhar pro cosmético, olhar pro shampoo, pro condicionador e só ler o rótulo. Você começa a olhar a fórmula dele. Entender o que você tá colocando no seu cabelo. E aí isso é muito, muito importante. Porque aí você percebe onde vale a pena colocar seu dinheiro. Depois de entrar nesses grupos, eu comecei até a achar aula de química mais importante pra mim, entendeu? Porque eu vi as meninas falando lá de fórmulas, de componentes. E eu ficava, eu lembro que um dia eu estudei isso na escola. Lembro. Esse daqui é o shampoo da Salon Line, da linha Maria Natureza. Ele é liberado. Então aqui tem tudo que ele não tem. Ó, nadinha de sal, sulfato, parafina, parabenos, petrolato, silicone, óleo mineral e conservantes. Então ele limpa o seu cabelo porque sim, é um shampoo feito de castanhas, amêndoa, carité e macadâmia. Com nutrição extraordinária. Só que ele limpa do jeito certo. Sem tirar o que não precisa. Sem limpar o que não precisa. Porque os óleos naturais do seu cabelo, eles estão ali pra deixar o seu fio bonito. Eles não estão contra você. A gente cresce achando isso, né? Tipo, ai, preciso limpar meu cabelo porque tem um óleo e tal. Mas às vezes é o seu corpo tentando lidar com o produto que você está usando. E esse daqui, ele é natural e vai manter os óleos que precisam ficar aí onde eles estão no seu cabelinho. Ai, Bruna, mas aí meu cabelo vai ficar sujo? Não. Não, gente. O produto limpa de verdade. Mas ele limpa com cuidados, entendeu? E aí a sensação é de cabelo limpo, mas não é daquele cabelo ressecado. Sabe quando você faz assim, ó? Se o seu cabelo faz um barulhinho de super limpo? Não. Ele vai ficar limpo do jeito certo. O meu conselho é que você faça um teste aí na sua casa. Comece, tipo, a próxima vez que você lavar o cabelo. Troque todos os produtos que você usa por um período. E veja se o seu cabelo gosta da técnica, se você percebe alguma diferença. E não é só o shampoo não, viu? Eu mostrei o shampoo aqui, mas tem condicionador, tem máscara, tem creme pra pentear. Inclusive, uma das máscaras que eu tô usando e que eu falei no Stories esses dias é essa daqui, Poder das Castanhas. E ela é uma máscara de tratamento noturno, então você passa e vai dormir. Eu achei isso demais, porque na correria do dia a dia, prova, faculdade, trabalho, às vezes não rola, tipo, de separar 10 minutinhos, de ficar esperando o produto agir. Então, essa belezinha aqui age enquanto você dorme. A minha dica é que você faça um coque e depois coloque uma toquinha. A própria Salon Line tem uma toquinha de cetim que é ótima, que não dá frizz no cabelo. Então, você não vai sujar sua fronha, seu travesseiro, sua mãe não vai brigar com você. E aí, no outro dia, você acorda, lava o cabelo e você vai ver isso daqui, ó. Olha como tá brilhoso esse cabelo, gente. Essa máscara é bafo. E o cheirinho dela é muito gostoso. Eu acho que ela tem um cheiro de castanha com um pouquinho de cereja, assim. É bem gostoso, bem gostoso. Você vai ficar o dia inteiro assim, ó. Se na sua cidade você não encontra essa linha específica, calma. Porque dá pra comprar no próprio site da Salon Line. Eles entregam no Brasil inteiro, dividem de 10 vezes. Tem várias vantagens de comprar no site. Não só essa linha, como todas as outras que eu comento aqui ou lá no Instagram. Eu sei que eu bato muito nessa tecla sobre o mais importante não é você ter um cabelo super definido. Ou isso não é a prioridade. A prioridade é você cuidar do seu fio, tratá-lo. E aí, consequentemente, ele vai definir quase que sozinho. Óbvio, eu passo um cremezinho, dou uma apertadinha. Mas quando o fio tá saudável, e eu sei isso porque eu passei por toda a transição. Quando o meu cabelo ainda tava muito ressecado. Ele não definia. Eu apertava, apertava e colocava um monte de produto. Ele só começou a mostrar quem ele realmente é. Quando eu dei carinho, eu dei amor, eu comecei a seguir todas essas técnicas. Eu vou deixar aqui na descrição alguns grupos que eu participo, caso vocês queiram saber mais. No site da Salon Line tem posts, tem mais informações sobre os produtos e sobre as técnicas também. Eu sou suspeita, mas acho muito massa uma marca acessível, fácil de encontrar, lançar produtos assim, tipo, diferentes. Sabe, tipo uma máscara noturna. Eu só tinha visto produtos assim, tipo, fora, em marcas gringas. Não, tá meu bem. Salon Line também tem. Bom, gente, é isso. Se alguém aí tiver alguma dúvida relacionada a low pool, no pool, liberado, não liberado. Deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando nos próximos vídeos sobre esse assunto. Eu quero muito fazer, tipo, uma semana com o meu cabelo, sabe? Tipo, mostrar como meu cabelo fica no day after, quando eu lavo, quando eu não passo produto nenhum. O que vocês acham da ideia? Deixem aqui embaixo e deem like. Um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau!